Olá galera, estamos começando mais um Treta Rock Show, no programa de hoje, aniversário de 4 anos da Legend, o lugar da boa música. Então fica ligado, este é o Treta Rock Show. Pizzayu, véio! Ok, estamos aqui com a banda Legend, completando 4 anos de banda e 4 anos de casa. E aí Quinho, como é que está se sentindo? Fala top. Cara, sentindo muito feliz, né cara? Quem que imaginar chegar a 4 anos, né cara? Estamos aí, né? Na luta, na batalha. Segunda formação da banda, né? Tu pode apresentar a galera aí. Bom, vamos apresentar. Posso começar pela primeira então? Então aqui, Eduardo aqui, sócio proprietário. Começou toda essa bagaça aqui junto comigo. Tem lá, Grande Alisson. Tem o batera, o Alan, que não está aí, infelizmente, né? Essa era a primeira formação da banda Legend. E depois disso, a gente teve algumas estruturações. E aí agora contamos com apoio de peso. No bom sentido, meu querido. Elisar Lopes, grande vocalista. Jonatas Galcininski, fera da guitarra. E Celso Câmara, na batera aí, mandando ver nas baquetas aí. E o que a galera pode esperar pra noite de hoje? Então, o conceito da banda Legend, ela traduz bem o conceito da casa, né? Da Legend. Porque sempre foi trazer os clássicos do rock'n'roll, tanto internacional quanto nacional. E manter vivas a chama do rock'n'roll. Então, o conceito da banda Legend, o repertório da banda Legend, traduz muito bem isso aí, né? O Elisar Lopes já tocamos. A gente, cara, a gente... É uma história antiga já. A nossa história é bem antiga, na verdade. Bem antiga. A gente se conhece desde, sei lá, 92 aí, na época que eles tinham a Seu Sentido, nós tínhamos a Identidade Zero. A gente tocava na época da música em preto e branco. Exatamente. A gente compartilhava uma sala alugada no edifício J.H. Santos, confere. J.H. Santos, exatamente. Então, esse caso já vem de longa data. Claro que a gente teve o... Não, isso foi contigo, lá no Rio de Janeiro, te lembro. Não fica o ciúme, Alex. Então, a gente... Pô, ele teve a feliz... Eu tive a feliz oportunidade de participar do projeto que ele me convidou, que é o Dr. Flowers, que depois fomos agraciados em tocar no Circo Vador, no Rio de Janeiro, né? Obrigado, Elisar. Muito obrigado. Cara, é isso, cara. Acho que sempre o lance de ter uma banda, cara, é poder tocar com seus parceiros, seus amigos, né, cara? Esse é o grande lance do negócio, né, cara? O lance... Só pra fazer uma colocação. Um lance que eu acho que é muito massa aqui da Legend, cara, uma característica da casa é esse agregar de músicos de um mesmo estilo, entendeu? Eu acho que a gente tem um... A gente passou por décadas no nosso país onde os roqueiros, em especial, são meio distantes, né? Tu tem um ou outro grupinho, e aqui a gente consegue fazer uma reunião de várias cabeças. Todo mundo é parceria, todo mundo é amigo, tamo eu aqui, a gente chega, sobe lá em cima, vem o Eduardo, canta junto, eu canto junto com ele, a gente sai fora, entra, entra, vem o Jô, vem o Alisson, vem o Alain, vem o Celso, vem o Quinho, vem o Miguel, vem todo mundo canta, todo mundo faz a sua história e todo mundo... Inclusive isso é que vai rolar hoje de noite, com a participação do nosso querido Top Gun. Filma o Top Gun, por favor. Nosso popstar aí. Johnny Bigode? Não sei. Bom, o Quinho, então não vou tomar muito teu tempo, né, porque vocês estão com pressa aí, e mais 40 anos de Legend aí, todo mundo, né? Rock and Roll. Pode crer. Valeu, Guzado. Boa sorte. Muita treta! Pode crer. Boa sorte. Boa sorte. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma